O busto de Getúlio Vargas, instalado na Praça do Imigrante, foi uma homenagem feita à cidade pelo ex-governador Leonel de Moura Brizola. Muitas pessoas que passam pelo local não sabem de quem é o busto. Eu sou de Campo Bom. Está há quantos anos em Novo Hamburgo? É, 18 anos. Vim de São Paulo, morava em São Paulo. A senhora sabe de quem é aquele busto que está aqui na Praça Pedro Adamos Filho? Sim, é do Getúlio Vargas, que deixou uma carta de testamento aqui na praça, para todas as pessoas lerem. É a Praça do Imigrante mais conhecida como Praça das Pombinhas. E a senhora frequenta bastante a Praça dos Imigrantes? Sim, eu trabalho aqui. Eu tenho barraca de artesanato aqui. Eu sou artesã. Por isso que a senhora sabe de quem é o busto. Na verdade, é por isso, mas a maioria das pessoas não sabem. Não veem, não percebem a estátua. Não prestam muita atenção. O senhor sabe de quem é esse busto aí, seu Alindo? Sim, Getúlio Vargas. O senhor sabe porque já leu aqui ou porque frequenta bastante a Praça do Imigrante? Trabalho aqui na praça, já li bastante. Conheço bastante a história dele também. O senhor acha que tem pessoas que passam por aqui e não têm a mínima ideia de quem é esse busto? Ah, ainda existem pessoas, né? Porque é uma história meio antiga já, né? Então tem pessoas que não conhecem ainda. Não sabem a história dele. Gurias, você sabe de quem é aquele busto ali atrás? Não. Vocês já passaram muitas vezes aqui pela Praça do Imigrante? Sim. Muitas vezes por esse local exatamente? Sim. Muitas vezes. Não sabem de quem é, né? Não. Muitas pessoas passam por aqui e nem olham, né? Vamos dar uma olhadinha de quem é ali? Getúlio Vargas, né? É. Obrigado. Ficou.